Seja bem-vindo ao Webtech Tecnópolis. É muito importante que você veja todos os módulos dessa introdução ao seu sistema. Atenção, isso não é um vídeo manual, mas sim para você entender como funciona o seu sistema independente do layout que você está utilizando para ter 100% de aproveitamento e até para explicar para os seus clientes como é que a ferramenta trabalha para você ter um aproveitamento geral, um aproveitamento total sobre cada departamento, ou seja, do departamento de criação de site, do departamento de criação de notícias, departamento de classificados e o departamento de publicidades e banners. Então, esses departamentos que são os cargos-chefes do seu sistema, que venderão anúncios ou assinaturas ou banners ou criação de sites, esses são os departamentos que irão te dar lucro. Então, é muito importante que você veja todos esses módulos até o final, que é para você entender como funciona. Não pule os módulos, não pule a introdução também, porque essa introdução que você está vendo agora vai falar sobre determinadas áreas bem importantes. É muito importante que você veja também os treinamentos individuais, como eu falei, esses quatro vídeos, quatro ou cinco vídeos que você vai ver, esses módulos, são apenas introdutórios para você saber como funciona a ferramenta, que é muito importante que você saiba como funciona, que é para você entender e aplicar esse conhecimento. Tenha atenção que, no futuro, o Webtech terá também uma área de treinamento, onde irá treinar para você fazer um marketing digital. Então, você fazer um marketing no Facebook, um marketing no Google, um marketing no YouTube, para você entender como você vai atacar aquele público-alvo e assim sucessivamente, mas seria nos treinamentos futuros. Agora, é um treinamento do teu sistema. Veja com muita atenção, não pule etapas. Vamos lá!